A decisão que suspende as licenças de operação ambiental, as LOAS, foi assinada pela Juíza Federal Mara Elisandrade. A sentença atende a ação civil pública da Procuradoria Federal do Estado do Amazonas. A determinação da Juíza Federal do Amazonas derruba a autorização que foi concedida há pouco mais de uma semana pelo governador do Amazonas, Amazonino Mendes, do PDT, às cooperativas de garimpo do Rio Madeira. Na resolução, a Justiça Federal determinou que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, não conceda ou renove licenças com fins de exploração de ouro no leito do Rio Madeira. Além disso, a Justiça pediu ao órgão que limitasse os pontos de proibição que ficam entre os municípios de Novo Aripuanã, Manicoré, Borba e Humaitá, todos no sul do Amazonas. O descumprimento da ordem implicará em multa no valor de R$ 100 mil. O governo amazonense ainda pode recorrer. Em Rondônia, a extração de minério ou garimpagem no Rio Madeira também está proibida. Em agosto de 2016, deputados da Assembleia Legislativa do Estado tentaram revogar o Projeto de Lei 5.197, de 1991. O projeto proibia o garimpo na Cachoeira de Santo Antônio até a divisa de Rondônia com o Estado Amazonense, em Porto Velho. O local fica dentro de uma área de proteção ambiental, APA. Mesmo sem a sanção pelo Executivo, garimpeiros já exploravam a região, inclusive colocando em risco a ponte sobre o Rio Madeira. Numa sanção conjunta, os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendaram ao Executivo e o Legislativo para que não legalizassem o garimpo nesse trecho do Rio Madeira. Precipitada e também entendeu que eles desconsideraram todo o fator ambiental que existe ali. Na mesma ação, as entidades públicas deram um prazo de cinco dias para que os deputados retirassem o Decreto Legislativo 66, barra de 2016, que suspendia a proibição da garimpagem.